Shalom, amados irmãos, amigos inscritos no canal ID. Estamos aqui sobre o Monte Scopus. A minha frente está o Monte das Oliveiras, o Vale de Cedrão mais abaixo e logo acima o Monte do Templo, onde se encontra a Cidade Velha. E ao redor da Cidade Velha você pode ver toda a Nova Jerusalém. Uma cidade com apenas 75 anos e nós vemos como ela se tornou uma metrópole. Um milagre de Deus manifesto na terra de Israel, antiga terra de Canaã. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Eu só queria cumprimentar que atrás do Monte das Oliveiras, lá atrás daquela torre, está a Cidade de Betânia, onde Jesus ficava na casa de Marta, Maria e Lázaro. Amém.